Próxima atração, Programa Atitude Programa Atitude está no ar E hoje vocês conferem o coquetel de lançamento da festa portuguesa Que acontece em outubro, Jubileu de Prata, 25 anos Programa Atitude, sempre o melhor do colunismo social pra você Estou aqui no coquetel de lançamento da festa portuguesa E com o casal presidente aqui Mais um ano e esse ano, sim, mais especial ainda, Jubileu de Prata Isto, com certeza, esse ano estamos comemorando os 25 anos da festa O Jubileu de Prata, né? Mantendo a tradição da festa Com a sua cantina lá na parte de baixo Com o restaurante aqui funcionando Este ano nós vamos estar funcionando na cantina Totalmente lá no coreto Onde a praça foi resgatada Então hoje a praça é utilizada toda para a festa lá na parte do coreto E também aqui no salão Também vai acontecer o almoço aos domingos No sistema self-sense Isso Nós temos a cantina lá embaixo Aqui em cima o restaurante é por quilo Com a famosa bacalhoada, né? O nosso bolinho da festa Bem tradicional Uma delícia, por sinal Mas também tem outras opções que eu vejo que vocês vão ampliando o cardápio Tem o escondidinho Exato, nós temos o escondidinho de bacalhau Nós temos a lasanha O bavete, a portuguesa, que foi lançado ano passado E este ano aqui nós vamos repetir Porque foi muito bem aceito, né? Que é o macarrão com bacalhau E com as suas especiarias, né? Também temos, no caso, pratos também De frango frito, batata, polenta Para servir a todos os gostos O pastel de bacalhau Junto com o pastel de carne E o pastel de queijo Então nós temos opções para todo o gosto, na realidade E lá embaixo também Que vocês falaram na praça Ali perto do coreto São várias barracas E também infinidades também de opções Então, lá embaixo nós temos, né? Além de toda a comida que temos aqui em cima Lá embaixo nós temos também o famoso caldo verde, né? Que é a nossa barraca muito frequentada E tem toda a parte de lazer para as crianças também Que os pais ficam mais tranquilos Os pais vêm para almoçar E as crianças ficam brincando na área de lazer É bem legal Então vamos estar ressaltando que a festa acontece Do dia 3 a 25 de outubro De sábado a partir de que horário? Aos sábados a festa começa às 18 horas Vai até às 22 horas E aos domingos No almoço aqui do Self Service É das 11h30 às 15h Nós temos também a cantina lá embaixo Que aos domingos funciona das 10h às 15h Aqui em cima também nós temos o delivery O nosso famoso Disque Festa Que entrega todas as especiarias nossas O Disque Festa também funciona aos domingos Das 11h às 14h E também podemos retirar os produtos Para viagem aqui no salão mesmo A partir das 11h no domingo também Olha que delícia Vamos deixar aí o telefone para o pessoal de casa 4526-1382 O telefone do Disque Festa Vale ressaltar que a entrada é gratuita Então você vem com a sua família Passa um domingo gostoso Ou um sábado É mais uma opção aí para estar reunindo toda a família Eu desejo muito sucesso para o casal Obrigada E vamos aguardar a festa aí Você não pode perder Essa festa tão tradicional da cidade O 25 ano, Jubileu de Prata É uma festa que envolve a comunidade Envolve as famílias A parte religiosa é muito importante E como sempre a prefeitura também dando apoio Com infraestrutura Todo o suporte para que a festa ocorra Na mais tranquilidade possível É tão gostosa essas festas Eu adoro Porque realmente assim A gente resgata a tradição das famílias Nessas mesas todas juntas Que a gente vê o pessoal vindo, prestigiando Jundiaí tem uma parte diferenciada Que não tem nas outras regiões Que são essas festas das paróquias O que eu falo hoje não são mais festas das paróquias em si Mas são festas da cidade de Jundiaí Festa da comunidade Festa da família Onde nós conseguimos até desenvolver a parte turística do município Que nessas festas vem muita gente de fora Haja visto a festa portuguesa, a festa italiana A festa do vinho do cachambu Entre outras Então muitas pessoas esperam essas festas Para vir comemorar E aproveitar o que é da culinária que nós temos na cidade Que é uma culinária feita com carinho Feito com amor Pelas pessoas que trabalham Pelos voluntariados E a comida além da qualidade Um preço acessível para toda a população Onde todo mundo pode vir, desfrutar E conhecer um pouquinho da gastronomia de cada região A festa portuguesa conta com vários patrocinadores O Canal 25 é um deles também E também a Dallas Que quem está representando aqui é a Amanda Amanda vocês aí com a massa maravilhosa de macarrão Patrocinando aqui na festa portuguesa Isso, a Dallas ela ama participar desses eventos culturais Que celebram todos os tipos de cultura O macarrão nosso é italiano Mas todo mundo come Qualquer cultura tem E é uma delícia Eu já experimentei Sou cliente da Dallas Mesmo E assim Uma festa que representa muito para a cidade Então a gente fica Assim satisfeita De cada vez mais Estarem chegando os patrocinadores Para a festa portuguesa A gente participa mesmo A cidade Quanto mais a gente puder participar E estar mostrando o nosso produto A gente vai estar lá Presente É porque uma infinidade de produtos Que vocês têm aí Sim É macarrão Biscoito Mistura para bolo Arroz Lâmen Muita coisa Eu desejo sucesso para a Dallas E que continue sempre patrocinando a festa portuguesa Sucesso para todos vocês Obrigada Música 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 Estou aqui com a Silvia Gerente do Maxi Shopping Que o Maxi Shopping É patrocinador Há muito tempo Da festa portuguesa Silvia Que bom Estar te revendo E nossa Patrocinar uma festa Tão forte na cidade É bom É lógico Para nós é importante Estar presente Nos grandes acontecimentos Da cidade E a festa portuguesa Já está no calendário Da cidade Uma festa muito bacana Muito organizada Né Solange E realmente traz um resultado bacana Para nós Nós além de estarmos presentes Com a marca No evento Na divulgação A gente também faz uma ação Muito bacana Com os nossos clientes Do programa de fidelidade Então a gente presenteia Alguns clientes Com um convite Para vir a festa Para fazer uma refeição Enfim Consumir o que eles quiserem Então assim A gente Acaba se envolvendo bastante Não é simplesmente Só a marca Né Mas é Muito bacana Nós estamos aí Acho que Até perdi as contas Solange Mas acho que uns 5, 6 anos Já juntos É E pretendemos E pretendemos Continuar Porque os nossos clientes Gostam muito Programa Atitude Vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Sempre o programa Está recheado de novidades Eu fico muito feliz Porque olha Muitas gravações Tem dia que tem 3 gravações No mesmo dia Mas não tem problema O que eu quero é sempre trazer Um programa fresquinho Cheio assim ó De novidades Não esqueça Acesse meu canal também Do Youtube Se você perdeu Algum programa Aqui no canal 25 Solange Muzel Clique no inscreva-se Assim você recebe Em primeira mão Os vídeos da semana E sempre pelas mídias sociais Também você pode me acompanhar Solange Muzel No Face E no Instagram Que essa semana Seja uma semana maravilhosa E a semana que vem Estamos juntos Até amanhã Você assistiu Programa Atitude Com Solange Muzel O melhor do colunismo social Pra você E aí E aí E aí E aí E aí